Salve, salve, família Pet Start! Estamos de volta com o desafio semanal do Mario Part 10 no modo... Amigo! Que divertido! Toque! Ok, gente! Pitch! Boca ou Pitch! Então você vai com a Pitch aí? Qual an Pitch? Don K! É, não é OK aí pra você? Ok! Don K! Don K! Deixa eu ver... Então... Hum... Pera aí, eu acho que a gente vai ter que trocar aqui. Eu vou colocar você no P2 pra não confundir. Ah, tá! E eu vou me colocar com o Don K aqui no P1. E no computador quem que pediram? Pediram o Yoshi, né? Não, o tabuleiro do Yoshi. Ah, o tabuleiro do Yoshi. Tabuleiro. Então... Bom, põe o Yoshi também. Põe o Yoshi e tem alguém aqui que lembra o Yoshi? Hum... Não! Então eu vou colocar o Luigi, porque ele é verde. Pronto! Bora! Vambora! Hum... Tudo faz sentido! O bolinho de arroz pediu muito tabuleiro de Yoshi, né? Muito tabuleiro do Yoshi, né? Então vai! Biel também! Um salve pra vocês! Um salve pra vocês! Salve pra Letícia, pra Isa, pra Mari, pra Marielle... Exato! Kauan! Todo mundo aí! A gente sabe que vocês gostam muito! Onde que eu vou? É... Por... Isso aí, ó! Agora você vai... Clica com o Amiibo... Isso! E aí você vai escolher tudo Yoshi! Yoshi, gente! Yoshi! Vou torcer pra não acabar a luz hoje! Ai, pelo amor de Deus! Ficaria muito feliz! Ficaria muito feliz! Ai, pra que você vai falar? Conseguir se manter? Não pode falar? Mais Yoshi! Mais Yoshi! Mais... Yoshi! Quero ver o que acontece nesse tão famoso tabuleiro do Yoshi! Quero ver o famoso tabuleiro do Yoshi! Ok! Sim! Então clica com o seu amigo! Mibinho! Fia da mãe! Tirei 5! O Luigi foi lá e tirou 6! E eu tirei 1! É... Você pode ficar pior, não é mesmo? Não! Você vê que aqui a ordem não importa! Importa é mais a sorte que você vai ter! São apenas 10 rodadas! Apenas 10 rodadas! Bonito! Bonito! Olha aí, ó! Primeira estrela já está em jogo! Por favor, vamos assistir Yoshi! Yoshi! Estamos ouvindo Yoshi's Crafted World! Oi! Isso é um jogaço! Vamos assistir! É um jogo bem feito! Ok! É tu! Lá vai! A gente perdeu moedas, o que é muito bom! Hum... Dado! Podia ser um duplo, né? Oh! Obrigado! Muito obrigado! Yoshi! O dono do tabuleiro! Tirou 4! E hoje a gente vai desempatar, né gente? É! Hoje... Hoje é dia de desempate! Também tirou um dado bom! Um dado lento! E lá vai a Pitching! Eu ganhei o último por duas moedas! Uau! Foi uma coisa... O bicho vai pegar! Muito linda de se ver, só que não! 3! Acertar a cara do Luigi ali! Ganhei moeditas! 3! 23! E... Senta... Belezinha! A bolacha no Luigi! Ok? Tá ok? Isso! Ele vai criar uma combinação louca e a gente vai ter que imitar! Só que aqui os erros são cumulativos! É! Então todo mundo errar umas 15 vezes eu acho! Um abraço! É o A1 e o 2! É que é bem difícil! Para! A gente vai ter que imitar! É! Basicamente isso! Eu sou péssima! Lá vai! Não! Vai aparecer embaixo! Atenção! Ah tá! Aê! Todo mundo acertou! Na garganta! O que? O que? Aê! Ai, ai, ai! O nosso time está... em uma fria agora! Não pode errar! Sabia que isso ia acontecer! Ai, ai, ai! Lá vai! Desculpa, gente! Aê! 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 Eu não sei que ele tire um só, é. Qualquer outro dado, ele leva. Até parece que ele vai perder essa oportunidade. 5. Com folga, com folga. Digam adeus à primeira estrela porque ela já tem dono. É do bigode verde. O tio do bigodinho verde ali levou. E a outra estrela vai aparecer, claro, bem longe da gente. Lógico. Evento especial. Troca de lugar comigo. Opa! Comigo. Obrigado, Luigi. Obrigado, te amo. Donkey não. Dessa vez ele me ajudou. Vamos meter um dado duplo aí. Eu nem sei se eu tenho moeda para comprar aquela estrela ali. Eu estou indo de idiota. Acho que tem, acho que tem sim. Não perdeu? Nossa. Ai. Transformer. Que diabos é isso? Um ovo curioso. Um ovo curioso que aumenta o número e transforma blocos de dados especiais. Eu não tenho nada. Então eu não ganhei nada. Ah, eu vou ganhar. Podia ser um dado duplo, né? Peguei um dado reverso. Também é útil. Não agora, mas ele vai ser útil mais para frente. Então eu vou deixar guardado. Ai! Parece que o Donkey não vai dar risada agora aí. Perderia uma estrela porque aí você... Já é o verso. Ai, meu Deus. Ai, filha da mãe. Me levou dez moedas desse sem vergonha. Esse pause. Filho da mãe. Sempre alguém cai no espaço do Bowser. Sempre. Sempre. Tá vendo? Isso que acontece quando a gente é ganancioso. Lá vai Yoshi. Ó, já chegou atropelando. Eu tô aqui no espaço do Bowser. O Yoshi perdeu três moedas. Pitty. Você já viu a Pitty dando pitty? Engraçado, né? Muito engraçado esse trocadilho. A Pitty dando pitty. Opa! Olha que beleza. Mas eu não tenho moeda. Não, mas você pode pegar na próxima rodada. Ah, eu tenho sim. É, ó. Você tem moeda sim. Tá vendo? Como é que eu faço aqui? Bom, você escolhe... Aperto primeiro a... Primeiro aperto A, né? Aperto A. Agora você vai poder escolher. Onde você vai querer cair. É. Se você achar que eu não vou conseguir pegar essa estrela, você escolhe esse. Se você achar que eu vou conseguir, você escolhe outro. Ah, não vou nem falar que sim nem que não. Eu vou tentar. Você tá com dez? Eu tô com dez. Eu teria que ganhar o próximo minigame de qualquer jeito. E mesmo assim não pode ser um daqueles um contra três. Porque eu vou ganhar só cinco moedas. Também não vai adiantar. A Lilian acha que eu não vou conseguir, então ela escolheu aquele cano. Vamos ver. É, agora... Esse aqui vai valer dez. Ou seja, eu tenho que chegar em primeiro. Ground, pound... Ground, pound, prowl. Esse aqui você tem que achar. Acho que você vai conseguir. Eu acho que você vai conseguir. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado por acreditar em mim. Infelizmente. Lá vai, gente. Olha aí. Atenção para o sorteio. Ai, 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 ai. Eu acho que errou. Pit errou. Ai, meu Deus. Ainda tá valendo? Não. Próximo. Eu acertei uma. Ah, você acertou. Lá vai a escolha. Pit apenas um ponto atrás. Lá vai. Luiz ficou para trás. Acabou. Ah, droga. E não é que o macacudo conseguiu, gente? Mas aí você vai tirar um. É. Pode acontecer também. Pode acontecer. Eu espero que não. Claro. Eu espero que sim. Claro. Chata. Lá vai. Luigi ficou para trás. Vai tirar três. Depois que o Bowser rapelou as minhas moedas. Eu consegui recuperar dez. O Luigi vai conseguir. Para onde que ele vai? O Luigi fez a mesma aposta que você. Ele acha que eu vou tirar um. Então, K-Kong, você só tem essa oportunidade. Um. Capricha. Um. Capricha. Dois. Caramba. Seu feitiço quase der resultado. Quase. Pronto. Torrei todo o meu dinheiro, mas estou feliz. É geralmente isso que eu faço com o meu salário. Eu torro todo o meu dinheiro para comprar alguma coisa que eu goste. E eu não fico feliz. E a Lilian não fica feliz. Mas eu fico, então... Bom. Warp. Agora olha onde... Ah, não. Agora eu vou sair daqui. Luigi joga antes de mim. Bom, eu vou apostar. Só que ele não tem moedas. É. Bom, vou... Não. A Lilian vai com certeza jogar e vai pegar aquela estrela. Luigi não tem moedas. É. O Luigi não tem dinheiro. O Luigi é um pobreta. O Luigi deve ser um professor do estado. Ô, coitado. Coitado. É difícil, né, Talud? O estado trata muito mal os seus professores. Vamos valorizar os professores. Lá vai a Pitty. Não tem como, né, Pitty? Lá vai. É. Não é possível. Só se você tirasse um dado negativo, que não é o caso. Dois! Olha aí. Também. A Catiça falando alto aí. Agora você vai comprar e você vai... Você tem algum dado especial? Porque você vai ganhar no próximo. Novo. Olha aí. Todo mundo já pegou sua estrelinha, menos o coitado do Yoshi. Mas todo mundo já tem uma estrela. É o Transformegger. É pra queimar com Schwarzenegger. É o Transformegger. Você conhece? Nossa. É o Arnold Transformegger. É o Arnold Schwarzenegger. É o Arnold Schwarzenegger. Nada do leite. Ó. Nada do leite. Ó. Nada do leite. O Martins. 4, 5, 6. É um dado especial, hein? Atenção, atenção. Dois. Olha só. Dados leitos. Hihi. É. Eu deveria ter escolhido outro cano, viu? Mas também não ia adiantar, porque eu jamais ia conseguir pegar 20 moedas em uma rodada. Free for hall. Hum. Esse aqui é difícil pra burro. Esse aqui é muito terrível. Tem que ter uma memória... Eu não tenho. Fotogênica. Fala fotográfica, fala fotogênica. Olha lá. É. Bom. O que vai ter que decorar? Vai ter que decorar. Você faz a sua decoreba e eu faço a minha. Eu dou uma dica. Se você quiser decorar, decora daqui pra cá e eu decoro daqui pra lá. O que você acha? Se a gente consegue chegar mais longe. Vamos lá. Ok. Ok. Difícil. Difícil. Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Ainda só a última. Vai que beleza. Acertou. Até aqui eu decorei. Nossa. Decorou tudo, é? Não. Só essas aqui. Eu tô repetindo mentalmente. Tá errado. Tá certo. Ela também decorou. Tá vendo? Dali pra lá eu não manjo nada. Aqui eu sei. ó. Esse jogo vai dar o que falar. Acertou. Acertou. Um Goomba. Tá certo. Um Goomba. Tá certo. Não. 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 Tá certo. Então eu já sei esses dois de cá. O resto eu vou me ferrar. Segue o jogo. Vamos ver a jogada da Pirate. Acho que tá certo. Lá vai o Yoshi. Por enquanto ninguém errou. Gente, eu só sei mais um. Por favor. Errou. Uf. Vamos começar a raiva, gente. Errou. 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 Ah, não. Acertou. Ah, que pena. Putz, eu só sei mais um. Eu comemorei cedo demais. Só sei mais um. Não, só sei mais um. Que é o dentucinho. É o dentucho. Uau. É, agora a gente vai precisar de sorte, viu? Vixe, ele pegou o que eu sabia. Empatou. Acabou o tableiro. Ótimo. Todo mundo vai ganhar moeda igual, né? Por favor. Chega dessa palhaçada de sorteio. Isso aí, ó. Sorteio, dado. É, bom. Você viu como essa tática foi boa pra todo mundo? Você decorou um lado, eu decorei o outro. Ninguém atravessou ninguém. E a gente conseguiu chegar até o final. Noit me derrubou. É, foi derrubada. Derrubou a pit do seu castelo. Ó, o Arnold Transformegger. Nada. Ele não tinha. Ele é um dado lento. Eu não entendi o que ele faz. Então, se você tiver um dado, ele transforma. Se você não tiver nenhum dado, ele te dá um. Por isso que ele é o Arnold Transformegger. Quando você era criança, você sabia falar Arnold Schwarzenegger? Ou você falava Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Ou você falava Arnold Schwarzenegger? Eu não ia falar o que eu falava. Eu acho que eu falava. Que legal! Você pode... Posso roubar um dado especial de um rival. Pena que não é estrela. Olha aí, roubei do Luigi. Obrigado Luigi, viu? Eu não mirei. Só pra constar. Ele foi sozinho. Ah, você não deixa mimar. Não, você não escolhe. Não, você não escolhe. Tá. Arnold Transformegger. Você prefere o Arnold Schwarzenegger ou o Arnold Transformegger? Olha quanto dado especial. Eu tenho 18 moedas, mas que desgraça. Ma oi. Fica quieto. Ai gente, eu vou dar uns tapas na bunda. Ai meu Deus. Mas não tem sexto de humor nessa mulher, viu? Não tem. Não tem sexto de humor nessa mulher. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu tenho moeda. Pronto. Agora você tem moeda. Tá vendo? Fica quieto. Mas que saco. A gente só não sabe. Oxi. Tá bom. Você não tem espaço. Oxi. Esse da... A Jesus Cristo, viu? A Diana tava pedindo pra evitar o Silvio. A pessoa do salve pra Diana, viu? É muito simpática a Diana. Move 5 aí pra eu pegar essa estrela. Arnold Transformegger. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ma oi. Nossa, isso é até sorte, hein? Isso é ter estrela. Ah! Ok. Cuidado. Fica quieta. Vem que brita. Quanto tempo vocês acham que eu falo? Quanto tempo vocês acham que o Diana vai engolir um controle. Não tem moeda, Dagger. Ó, tem que... Tem que encher o balão sem estourar. Seu balão tem que ser maior do que os outros, mas não pode estourar. Oh, meu Deus. Eu tô narrando o jogo. Você quer fazer o favor? Você quer fazer o favor? Eu não passei no teste pra locutor da Sport TV. Então... Cala a boca, então. Oh, meu Deus. Olha. Não sabe nem o que tá fazendo, Adel. Olha! Pode isso, Arnaldo! Deve pra você não ficar cala a boca. Eu acho que tá maior que o meu. Ah, desgraça! Arnold Transformegger. Arnaldo Transformegger. Meu Deus! Você prefere Arnold Schwarzenegger ou Arnold Transformegger? Ela tá brava assim Porque ela não consegue falar Arnold Schwarzenegger Ela passou a infância inteira tentando falar e não conseguia Então ela falava Eu vou assistir o filme do Arnold Schwarzenegger Não é verdade, Lilia? Vai passar vergonha na escola Não é Arnold Schwarzenegger, Lilia É Arnold Schwarzenegger E o que eu falei? Arnold Schwarzenegger E como é que se diz? Arnold Schwarzenegger Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai gente, eu vou socar esse controle na casa Ah, o puto tá chorando, Lilia Mas é muito short Ai meu Deus do céu Pronto, agora a estrela tá no seu caminho Eu acho que agora você vai ter moeda pra pegar Ai gente, olha, tem que ter paciência, viu? Olha, eu mereço o prêmio, viu? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Ai meu Deus do céu O Daniel hoje tá idiota o dia inteiro, viu? Tá, tá idiota Mas desde que acordou Tá desde que acordou Transformegger Ai meu Deus do céu Não tem culpa se ele caiu no Arnold Schwarzenegger Olha que beleza esse negócio Olha aí, eu ganho um dado duplo Porque a Lilia falava Arnold Schwarzenegger Já graça, já Pitch Ó, você tem dado pra pegar as estrelas Você tem moeda pra pegar a estrela? Tenho Eu tenho que, é couro É Atenção Você vai bater o, ó Vai, bate pra ele começar a girar Dois Pode até tirar um seis pra garantir, né? Aí, foi Disputa acirrada Putz, ah, eu posso usar o dado reverso Pode usar nada Eu acho que não tenho dinheiro Será que eu tenho? Ah, é com a Bibo A Bibo A Bibo É um dado duplo Cada um por ser Ok É o paintball, bro Encher esse macacudo de bolas De tinta Ora Isso parece aquele filme do Arnold Schwarzenegger Já perdeu a graça Predador Já perdeu a graça Ele vai fazer essa piada até ser muito feira, gente Perder a graça porque você não consegue pronunciar É verdade Oh, Arnold Schwarzenegger Oh, olha o palavrão aí Isso é fora É o que eu vou ganhar Esse negócio que você tá enchendo no meu saco Eu acho que tá eliminado Ha Milha ganhou Ela tinha um coração a mais Se eu soubesse ia atirar em você Mas tudo bem Todo mundo levou Uma boa quantidade de moedas Eu acho Vamos ver se é o suficiente Pra eu comprar A estrela, hein Eu acho que não Luigi 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 Vai Para a interrogação Evento especial É É É É Vai pra frente Em cinco espaços E não ganho a moeda E não ganho a moeda Macaco falou Uhuhu Não tem Mas tem cinco moedas Que lixo Perfeito Fica falando Arno de Schwarzenegger É Se fosse Ó Tirei seis E não vai servir pra nada Ó Ganhou umas moedinhas, né Três pra ser exato Continua na terceira posição Atrás da linha Que tá em segundo Eu tô em segundo Você tá em segundo Ah, Yoshi Vou pegar Mais um Olha só Quem mandou não ter dinheiro pra pegar aquela estrela Pronto Agora o Yoshi Continua em quarto Não fez diferença nenhuma Ih, tá no caminho da Peach, hein Mas eu não tenho moeda Você não tem moeda Não Não Se você tivesse moeda Você compraria Ó, agora eu acho que compra Seja por isso Agora a Peach vai jogar Porque se ela tivesse moeda Ela compraria Mas ela não tem Então ela não vai comprar Porque se ela tivesse moeda Tá bom, Daniel Aí ela compraria Mas como ela não tem Então ela não vai comprar Ela vai passar pela estrela Olha aí Ela vai passar Ela vai passar pela estrela E não vai comprar Não vai comprar Nem você Porque ela não tem dinheiro pra comprar Porque se ela tivesse jogado na telecena E acertado mais ou menos pontos Ela teria dinheiro pra comprar Mas como ela não jogou Não comprou a telecena Agora eu só jogo Quando o Daniel ficar quieto Se o Daniel não ficar quieto Não joga Coisa chata Greve, é? Greve foi dia 14 Tá atrasada Tá falando Não vou jogar Yoshi Cannon Vou roubar uma estrela Eu achei que fosse O Arnold Transformer Ai meu pai do céu Roubou Do Yoshi Vai ter que jogar um fora Que decisão difícil Vai jogar o dado duplo? Você prefere dado duplo Ou dado lento? Lilian não se livra do dado duplo Acho que foi uma boa jogada Uma boa jogada Minigame E é o Fuzzy Flyers Esse aqui tem que subir a torre E desviando Dos Urkins Esse negócio se chama Urkin É Lá vai Não, esse não chama Urkin Não? Como é que isso se chama? Os roxinhos Se chama Urkins Vamos lá Vai lá pro Urkin Vai Vai você Min de Min de Movin Para Eu quero ganhar Olha o tamanho daquele Daquele trem lá Que não chama Urkin Nossa A Lilian tá bem Tá com 21 segundos Seria uma pena Se alguém te Jogasse E ó Sou eu e você Sou eu Vai se catar Você e eu Empate Desgraça Ainda patou com essa parada Cadê o seu espírito esportivo? Nem me pede pra mostrar Esse canal tem criança assistindo Olha só Vá Seis Quem que tirou seis? Arnold Transformator Ele vai ganhar um dado especial Especialmente pro It Tato Reverso Uhuhuhuhu Ui Uhuhuhu Ui Hum Eu não consigo chegar em lugar nenhum Se eu tivesse um a mais Eu conseguiria pegar aquela estrela Mas assim eu não vou conseguir Não conseguindo eu vou perder moeda Que coisa triste isso aqui Muito triste Pior que nem se eu chegasse eu ia ter moeda Tava com 18 apenas Lá vai Lá vai Tava com 18 apenas Isso E Oshen é três É três Ele vai comprar? Ele tem dinheiro? Não tem dinheiro porque não jogou na telecena de Ano Lobo Ele não jogou Ele não joga Ele não mantém em dia suas mensalidades do Carnê do Baú E por isso não ganhou o prêmio Tá vai a Pitch aí Pitch se tiver dinheiro e dado reverso pode usar Mas ela não tem Ela não tem Ela só tem dinheiro Ela só tem dinheiro Também não adianta Você tem que ter o seu Carnê do Baú Que rigorosamente indica a sua mensalidade E aí você Você ganha Fazendo mais pontos Roda-peão da casa própria Ali ele errou Vai, joga logo Teu esperança calma a boca O público não espera Lá vai Quatro Olha só Tanto esperou Cala a boca Oi Oi Mas oito Você não vai jogar Não tem problema Você também não vai jogar Você não vai jogar Tudo bem Você não vai jogar e nem eu Vamos os dois perder Eu vou jogar Porque eu tenho o meu controle Não vai não Não vai não Ó Você tá prestando atenção nas ervas? Fica quieto Você sabe o que tem que fazer Eu tenho que tirar o controle Na tua boca Você tá no meu time, caramba Nós dois temos que jogar juntos Olha Não sabe nem o que tu tá fazendo aí, gente Ai, gente Vai, ó Soca os Gumbas pra lá Cuidado Tô querendo trocar outra coisa Soca 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 Amorim Soca cider Pica 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 E ko A Action Fica Ai, ganhei Falta ele no caixão. Fica quieto! Home straight. Direto pra casa. Fica quieto. Fica quieto. Caramba, o público quer saber a qualificação e você vai e corta. O público quer que você fique quieto. Não, não quer. Vocês decididos. Você quer. Daniel, fique quieto. Você coloca. Olha que beleza. Que pé no saco. Você só tem dinheiro pra uma também, babaca. Preciso ofender, hein. Então, aguento mais, viu. Preciso ofender não, hein. Fica quieto. Meu Deus do céu. Só tem dinheiro pra um mesmo. É verdade. Vai. Um. Dois. É. Só posso comprar uma estrela. Não posso comprar mais de uma estrela. Não posso comprar mais de uma estrela. Porque eu só tenho dinheiro pra uma estrela. Então eu comprei apenas uma estrela. Porque se eu tivesse dinheiro pra comprar mais de uma estrela. Eu compraria mais de uma estrela pra passar na frente com mais de uma estrela. Mas como só havia dinheiro pra apenas uma estrela. Então eu fiz uma compra que equivalia a apenas uma estrela. E esse jogo ganha justamente quem tem mais estrela. Se você tem mais estrelas do que a pessoa que tiver menos estrelas, você ganha com mais estrelas. Meu Deus, que inferno. Meu Deus. Vocês tem dúvidas de que eu tirei pedra na cruz? É. Lá vai a pitching. Lá vai a pitching. Ela tem o dado lento. Ela tem dinheiro pra comprar uma estrela. Lá vai. Vamos ver que jogada que a pitching vai fazer. Pera aí. Quanto tem no Bowser ali? Um, dois, três. Quanto eu tiro aqui? Um, dois, três. Até quatro você tá segura. Tá. Tirou quatro. Só que antes você vai cair no Arnold Transformator. Você escolhe. Nossa. Ai. Vai trocar um dado duplo. Não, ele vai transformar. Você quer trocar um dado duplo por uma chupeta? Eu não tenho uma. Trouxa. Ganhei dois dados. Olha que choque. Quero. Quero. O Yoshi já jogou né? Seria minha chance de ganhar o jogo se eu tivesse vinte moedas. Mas eu não tenho vinte moedas. Lá vai. E agora, e agora? Se você troca... 10 lugares com outro lugar. Não, não trocou de lugar! 9ª rodada. E agora, hein? Eu quero o Bouncing Brawl. É, era mais legal o Bouncing Brawl. Mas agora é o Chip Chip Leap. Nem se eu ganhar esse jogo eu vou ter moeda pra comprar. Saco. Todo mundo vai pegar uma estrela e tem que derrubar os Chip Chips. Você sabe qual a diferença entre o Chip Chip e o Tchinchomp? A diferença é que o Tchinchomp é um cão e o Tchinchomp é um peixe. Ou seja, não confunda o Chip Chip com o Tchinchomp. Porque o Chip Chip não é Tchinchomp. O Chip Chip é o Chip Chip e o Tchinchomp é o Tchinchomp. Se você achar que o Tchinchomp é o Tchinchomp, você vai estar errando. Porque o Tchinchomp é o Tchinchomp. 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 Isso. Fica quieto e perde. Obrigada. Que saco. Fica perdendo tempo com Gracinha. Tá vendo? Agora não tenho moeda mesmo. Por quê? Porque quer ir pro Fernandes lá. Não, eu não tenho moeda porque eu não comprei a nova teleceira de Páscoa. Ai meu Pai do céu. Ai meu Senhor Jesus. E olha, quem jogou dado reverso, hein? E o Luigi tá com a macaca. O Luigi chamou o Bowser de propósito, minha gente. Mas o que ele tem na cabeça? Ah, que bom Luigi. Obrigada. Você é besta assim ou foi uma coisa que você foi evoluindo com o passar do tempo? Meu Deus do céu. Cara, que mané. Nossa, tem estrela extra pra quem faz a pior jogada do jogo? Nossa Senhora, mas é muito tonto. Puxa vida. Puxa, parece o tipo de coisa que o Daniel ia fazer. Não exagera. Nossa, olha só. Cai na Warp Zone. E não foi a revista que o Talon descreve. Foi na outra Warp Zone. E agora eu nem sei pra onde que eu vou. Eu tenho uma sugestão. Olha, olha. Ai meu Deus do céu. Pelo de cachorro na... Ainda bem que eu joguei nessa Warp Zone. Porque se eu ficasse ali onde o Yoshi estava, não adiantaria nada. Não adiantaria nada pra mim. Porque o Yoshi vai pegar a estrela. Ele tinha certinho pra pegar. É. Uma estrela. Ele foi juntando o dinheiro aos poucos. Olha, ele devia ter caído ali. Agora ninguém vai conseguir pegar aquelas estrelas. Arnold Transformator. Ele sempre manda dois dados. Ele dobra. Ele dobra. Sim. Abracadabra. Sim, salabim. De onde havia um, eu faço sair dois de mim. Gostou da magia? Não. Pitch. Go pitch. Se eu fosse, você usava dado duplo. É, tem um monte. Se você não for eu, você não precisa usar. Agora se você, mesmo não sendo eu, quiser usar, aí eu acho que você pode usar o dado duplo. Porque se você usar um dado apenas, você vai andar apenas seis casas. Agora você anda as casas de dois dados. Pitch. Lá vai a Pitch. Pegou o tabuleiro da Pitch. Que ainda não precisava do tabuleiro da Pitch. Porque afinal de contas ele já vem com o amigo da Pitch. E a Pitch ainda tem chance de pegar mais uma estrela. Olha lá. Atenção. E ela pegou outro dado duplo. É muita sorte que está sendo essa Pitch nesse jogo, viu? Última. Muita sorte. A Pitch é uma menina de sorte, viu? E agora é jogo de dupla. Jogo de dupla. Dupla de dois. Booglers. 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 Como é que você fala? Você fala Booglers ou você fala Booglers? Parece que você, você é um motor de carro que não pega. Você deixou. Você fala Booglers. Não, ele não deixou. Daniel. Gente, eu tenho minha paciência de verdade, viu? Só reclama essa mulher, viu? Ai, meu Deus. Cadê? 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 Ilumina pra mim aí. Luigi, hein? Ilumina. Vai. Ilumina. Preciso ver onde está o diamante, hein? Eu não peguei nenhum até agora. Vai, Jesus! Peguei. 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 Ai, meu Deus. Está acabando o tempo. Peguei. Ai. Ninguém ganha, ninguém perde. Quaraquacá. Quatro a quatro. Uhulhu. Pum, pum, pum. Cinco boidias pra cada um. Ótimo. Todo mundo levou esmola. Luigi. Nossa, última rodada do Luigi. Tchau Luigi. É, Luigi, estava com duas estrelas e com duas estrelas vai ficar. Não tenho chances de pegar essas estrelas. A única pessoa desse jogo que pode pegar estrelas É a Pitchin Puts Você não tem moeda E não tem dado Prova O que é isso? Canhão do Yoshi Pra que eu vou querer um dado Se eu não vou poder usar Podia ter de roubar a estrela Se tivesse um dinossauro De roubar a estrela Poderia mudar a história do jogo Última rodada Última jogada é da Pitch Ela já ganhou Ninguém vai conseguir chegar na quantidade de estrelas que ela está Resta saber se ela vai ganhar Humilhando, pegando mais uma estrela Ou se ela vai ganhar Pela diferença de moedas Acho que eu mereço Depois de tanta encheção na minha cabeça Ganhou, ganhou Acabou Foi o melhor jogo que eu já ganhei Porque eu ganhei tal o Daniel na minha orelha Meu pai do céu Acabou Nossa Feliz Dois a um Pra mim Nossa, difícil Mas o importante é competir Eu sempre disse que o importante é competir Tanto faz se eu ganho ou perco Aham Vou ali receber minha medalha de prata Ainda ficou em segundo essa praga Com muito orgulho receber minha medalha de prata Que pra mim vale ouro Olha o tanto que ele mexeu o saco Vale mesmo Ah, que satisfação É, acabou Dois a um Bom, o próximo eu preciso ganhar pra não acabar Pronto Parabéns Ok Parabéns a Pitchin Pitchin leva Vai, tá vendo? Congratuláxions Oba Pronto E o melhor de tudo É que eu vou Para de ouvir as gracinhas Do Daniel Ela que pensa Ela que pensa Que pague Gente, vamos ver Olha só Os tabuleiros É Onde que eu vou Você vai For a visit É Pra vocês Main menu, não é? Eu quero ver os tabuleiros Ah, então vai Play again Deve ter Só pra gente ver Pra vocês escolherem O próximo Agora você clicou Vamos ver o que que você O que que tem aí na A gente já fez Mario, Toad E Yoshi E já fez o da Rosalina E o da Rosalina Também a gente fez Numa live, né? Uhum É, tá podendo interessante Só pra gente ver O que? Aperta o random aí Pra Pronto Ok Só pra gente ver É Select Tensão para o Top de 5 segundos O que que eu faço? Aí, toca Ó Donkey Kong Rosalina que já foi Wario Donkey Wario O Toad O Toad a gente fez Já fez? Da Peach já fez Aí tem o do Luigi O Luigi O do Mario a gente já fez, né? Seria Donkey E esse aqui da estrela Que a gente já fez também A gente já fez, é Seria o Donkey Wario E Luigi Ou Luigi São os 3 tabuleiros inéditos Que a gente não fez ainda Que a gente não fez ainda Qual que vocês querem Donkey Wario Ou Luigi Beleza? Donkey Wario Luigi É isso aí, gente E aí? Gostaram? A gente espera que sim Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar Uma super curtidinha Comente E inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilha o vídeo Adiciona os favoritos Deixando aquele abraço Só pra vocês E até o próximo vídeo De Mario Party 10 É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau